eu bati um papo com o professor Fausto e ele tava cogitando fazer ações de caridade pro Rio Grande do Sul aí eu falei, professor, a hora de doar dinheiro a hora da necessidade, era a hora que as pessoas tinham que ser salvas o pessoal tava utilizando o bote que podia salvar pessoas pra salvar o cavalo, pra salvar os cachorros se eu falar disso de novo vai ser mais uma ação criminal, o deputado lá não disse que ia me denunciar no MPF, que eu disse que era um absurdo você tirar dinheiro de hospitais públicos de criança pra dar cachorro de rua que não tem dono boa noite, pessoal tudo bem? como vocês estão? hoje eu tô, minha honra, tá com o Renatão e o professor aqui quero agradecer muito ao professor por ter vindo aqui me ajudar ao Renato que se disponibilizou tá aqui sem perguntar nada e Renato e professor começando o tema da nossa live hoje essa destruição que o Rio Grande do Sul sofreu a partir do dia 30 de abril que começou no interior e foi vindo por cidades até chegar a Porto Alegre e acabar na cidade de Rio Grande Pelotas que é no sul do estado isso atingiu 2 milhões de pessoas eu não sei qual é mais ou menos a proporção de casas mas deve ser umas 500 mil casas residências 400 cidades e hoje eu chamei vocês aqui pra saber né pra tentar que vocês me ajudem aí a compreender qual será o destino do Rio Grande do Sul né se a gente tem como tentar entender isso eu tenho quatro famílias que trabalham diretamente comigo atingidas que tiveram a casa totalmente alagada quatro casas totalmente alagadas até o teto né foi não é não que ficaram mais de 30 dias essas casas alagadas pro pessoal que tá na live aí eu criei uma carteira Lightning que eu vou colocar o o o QR Code aqui pra quem quiser fazer pergunta pro professor e pro e pro Renato e criei um LivePix também que é um método de mandar um Pix sem ser identificado pode colocar qualquer nome ali e mandar a sua pergunta e esse dinheiro que entrar hoje pras perguntas do professor que o professor vai responder e que o Renato vai responder eu vou doar pra essas quatro famílias que foram atingidas diretamente pela enchente que trabalham comigo e eu entrei né e eu vou contar pro Renato professor como é que eu me comportei nessa nessa nesse período aí e pra todo mundo né então que 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 é interessante porque eu sou aluno do professor há quatro anos já e eu me preparei pra um evento como esse não achei que seria em Porto Alegre né não achei que seria no meu estado achei que seria uma coisa no mundo inteiro uma coisa que de repente fosse pro Brasil inteiro não especificamente pro Rio Grande do Sul e nesse nesse longo nessa caminhada que eu tô sendo aluno do professor eu procurei um lugar seguro um lugar que tivesse água um lugar que tivesse energia um lugar que fosse afastado da grande cidade e aí quando deu esse evento eu peguei e peguei minha família e fui pra lá né arrumei as coisas aqui o mais rápido possível que eu podia arrumar aqui e me mandei pra esse lugar seguro e fiquei lá durante 10 dias até ter certeza do que ia acontecer porque num certo momento não se sabia se Porto Alegre metade de Porto Alegre ia inundar se só uma parte se toda se aquilo ia continuar então teve momentos muito muito complicado aqui pra pra gente poder lidar né e eu acredito que com todo esse potencial de destruição e pessoas atingidas ninguém melhor do que o Renato e o professor pra nos dar um panorama aí do que que pode acontecer no futuro aí com o Fibranco e ah deixa eu fazer aqui ó na descrição do do vídeo tá o site do professor as redes sociais do Renato o o link do do curso do Renato o link do curso do professor quem quiser né depois ou sei lá aproveitar aí eles devem falar alguma coisa sobre isso fiquem à vontade é isso aí pode começar professor eu 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 pensei que era os mais velhos primeiro mas tudo bem boa noite a todos boa noite açougueiro Renato eu acho ótima essa tua iniciativa porque eu conheço muita gente que tá até querendo ajudar e não sabe direito como ajudar sem cair em uns picareta aí porque a gente já viu que tem um monte de picareta pedindo dinheiro e que não vai chegar o dinheiro lá né e eu também não gosto desse negócio ficar doando assim por uma instituição que você não conhece então nada melhor do que ter alguém pra filtrar isso e que as doações sejam direcionadas direto pras pessoas mesmo né porque quanto menos intermediário tiver melhor né então é uma honra tá aqui eu não tô tão informado sobre a questão do Rio Grande do Sul mas com ao longo do tempo a gente de certa forma já percebeu eu acho que toda tragédia toda situação inusitada leva a mais concentração de poder e a uma determinada aceleração de uma determinada agenda né e acho que isso a gente pode conversar hoje aqui é uma uma honra e eu espero que todas as pessoas que estão aqui puder colaborar colabore aí o açougueiro vai direcionar uma pessoa que eu confio e vai direcionar pras pessoas que trabalham com ele que perderam casa perderam tudo de uma hora pra outra tem gente que perdeu até os documentos cara imagina você vai começar uma vida praticamente do zero e passo a bola agora pro Renato porque antes da gente começar a live ele já falou de uma de uma questão política aí que acho que já deve estar avançando né então boa noite a todos obrigado quem puder colaborar a gente já agradece por antecipação e hoje que se alguém entrar no meu curso hoje o dinheiro que entrar eu vou repassar pra essa pra essa ação aí do açougueiro tá então muito obrigado a todos e vamos tentar ajudar os nossos irmãos gaúchos ontem eu bati um papo na quinta técnica com o professor Fausto tá bom o áudio vocês estão me ouvindo bem eu bati um papo com o professor Fausto e ele tava cogitando fazer ações de caridade pro Rio Grande do Sul aí eu falei professor a hora de doar dinheiro a hora da necessidade era a hora que as pessoas tinham que ser salvas o pessoal tava utilizando o bote que podia salvar pessoas pra salvar o cavalo pra salvar os cachorros se eu falar disso de novo vai ser mais uma ação criminal o deputado lá não disse que ia me denunciar na MPF que eu disse que era um absurdo você tirar dinheiro de hospitais públicos de criança pra dar cachorro de rua que não tem dono inclusive os hospitais veterinários aumentam os maus-tratos animais aumentam o sofrimento animal porque você tá sinalizando uma mentira você tá dizendo às pessoas que eles podem ter animal sem pagar pela saúde do animal na hora que ele chegar nessa hospital veterinário vai ter saúde pra todo mundo pra todos os animais não vai então você tá mentindo criando falsas expectativas aumentando o sofrimento animal não é isso? mas é isso é vários bairros do Rio Grande do Sul são aterros não é isso açougueiro? não são aterros? na Holanda eles dizem que que Deus criou o mundo mas os homens criaram o mundo não é isso? eles são abaixo do nível do mar eles são abaixo do nível do mar esses aterros foram feitos com que material? é isso no mundo inteiro existe uma uma histeria de proibir a retirada de areia de todo lugar areia de construção areia de praia não serve pra construção areia boa pra construção areia de exatamente essa areia de rio que tem lá acumulada durante 40 anos na laguna que não se permite retirar qual a profundidade média da laguna hoje? há 20, 30, 40, 50 anos atrás esses aterros não foram feitos com a areia da laguna rapaz foi 10 anos de briga judicial pra os caras autorizarem a tirar a areia só da passagem do porto chegou um ponto que quase que o porto não entrava mais navio pra fazer carga e descarga aí dentro só isso já piorou a situação é isso você vê que claramente não é nem a ação a ausência de infraestrutura é uma coisa absurda aquela foz ali poderia ter sido aberta poderia ter sido vendedor as bombas foram não funcionou merda nenhuma nada que o estado fez funcionou mas pior do que isso são as regulações ambientais absurdas que proibiram inviabilizar as soluções privadas nunca houve o preço da areia nunca teve mais na humanidade tem 50 anos de areia acumulada ali os caras não deixam tirar não precisam nem pagar era só deixar o cara tirar não é isso olha só deixa eu te contar uma história um amigo de um amigo meu conhece alguém alguém que algum dia teve negócio de areia aqui em Porto Alegre tá e aí em algum momento esse pessoal se organizou tá e queria tirar a areia dos rios né fazer a caixa pra poder deixar ele como tem que ser né e essa areia custar 50% menos pra Porto Alegre tá e eles não iam cobrar nada do estado então adivinha se alguém proibiu não tinha jogueiro quantas toneladas de solo você acha que foram paradas na laguna com essa merda que deu quantas toneladas de solo eles vão eles vão continuar sem permitir a dragagem da laguna não é possível e o bom problema não é físico de infraestrutura o que já foi feito foi feito o grande problema agora é que o Rio Grande do Sul tem dois governadores inclusive o governador do PT tem mais orçamento discricionário do que o governador como é o nome do PSDB que inclusive foi sádico a favor de lockdown ele não é um sádico não sei eu ouvi falar ele é a favor de lockdown e sádico ou não é? o povo do PSDB reelegeu o cara que foi a favor do lockdown não reelegeu pois é e foi culpa do Bolsonaro isso agora esse PSDB é capaz de nunca mais ganhar a eleição o PT vai dar bilhões vai gastar bilhões ele vai gastar bilhões com os inimigos ou com os amigos quem vai fazer as obras sem licitação quem vai receber todas as casas só o dia o dia que o cara disse que todas as casas vazias iam ser iam ser compradas a qualquer preço aconteceu o que com o preço médio dos anúncios da internet como é não tem um cara do Rio Grande do Sul aí papa como é papa não sei o que lá com o nome do cara ele mostrou como na véspera e no dia seguinte o preço dos anúncios subiu 30% o que o PT tá fazendo aí é destruir é destruir o Rio Grande do Sul importar arroz do exterior pra reduzir o preço do arroz vai ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul vai terminar de destruir o Rio Grande do Sul sair comprando os imóveis a qualquer preço que estiverem desocupados vão ter cada vez mais imóveis desocupados e o preço vai aumentar e vai ter mais imóveis desocupados vai aumentar e vão gastar bilhões agora o meu e o seu imóvel não vão comprar vão comprar o imóvel dos amigos não é isso o meu e o seu imóvel eles vão dizer que vale um décimo do que ele vale se é que eles vão sair distribuindo casa pra inimigos ou pros amigos deles se eles quisessem distribuir realmente de maneira de maneira impessoal eles iam fazer o que o o presidente cor de rosa lá fez não é isso fazer uma renda mínima e pagar todo mundo todo mês Bolsonaro falava do do bolsa vagabundagem chegou lá e deu bolsa vagabundagem sem precedentes 80 milhões de pessoas presidiárias todo mundo recebendo inclusive os inimigos dele recebendo salário integral pra não trabalhar e fazer propaganda contra ele ele não fez isso? pois é por que eles não fazem isso? porque eles não querem dar ajuda a qualquer um eles querem dar ajuda pra pessoas selecionadas muito bem selecionadas não é isso? política é uma palavra é reciprocidade o cara que ajuda o inimigo é aquele cara que não vai ganhar a próxima eleição não é isso açougueiro? vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? hein? essa é mais uma demonstração vale a pena o cara ter tesouro direto ter imóveis no Brasil? você acha que o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai 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 acelerar ou vai ou vai amenizar a destruição das contas públicas desse país vai aumentar ou diminuir a inflação nesse país? vai aumentar isso aí tem um cara da política mundial tem um cara de um canal chamado Geopolítica Mundial é Deleon Peta ele fez uma estimativa que isso acelere entre 5 e 7 anos o colapso da Previdência e do Elfé concordo com ele é por aí eu não cheguei a ver os dados detalhadamente mas é uma estimativa razoável é por aí entre 5 e 7 anos vai acelerar a inflação e o colapso do INSS foram centenas de milhares de carros entre 100 e 200 mil carros destruídos entre 100 e 200 mil residências destruídas fazendas valando o mesmo bicho valando contou a história de uns 10 caras que ele conhece de indústrias que o equipamento não existe mais a construção não existe mais não tem dinheiro pra pagar o salário do funcionário qual o empréstimo se você tem uma empresa com 20 funcionários você já tá levando 2 meses pro cara sem trabalhar qual o empréstimo que vai fazer você voltar a ter a empresa vai ter um empréstimo você reconstruir tudo do zero comprar as máquinas tudo do zero e você vai conseguir pagar o juro de uma porra dessa se você conseguir um empréstimo é melhor comprar Bitcoin e sumir não é isso é melhor que reconstruir emprego pra daqui a dois anos o lado tá cheio tá duas vezes mais cheio agora do que era antes daqui a seis meses um ano tem outro igual e você perder tudo né